Foi um balanceamento positivo, nós tivemos uma agenda lá, o prefeito Bruno nos conduziu nesse sentido para que nós pudéssemos trazer projetos importantes. Então faz parte do projeto que nós enviamos no ano passado do PAC, o PAC de Imobilidade. Então a primeira agenda foi na NTT, então a gente viu uma parte lá burocrática que precisava fazer e um sucesso absoluto com a articulação do senador veneziano, que fez todo o intermédio. Depois nós tivemos uma agenda na Uber, o prefeito já tinha ido à Brasília, fazia 15 dias mais ou menos e já tinha estreitado uma parceria por meio da coordenação da mulher, a Thalita esteve lá também conosco. A mulher vítima de assédio, de assédio, de violência, vai poder se deslocar até a delegacia aqui em Campina de graça pelo Uber, ou seja, pelo transporte aplicativo. Isso vai garantir muita segurança. Campina é a primeira cidade do Nordeste a ter esse benefício e a segunda do país. A primeira está lá em Brasília, foi a primeira cidade a ter esse modelo assinado e agora Campina é grande e um sucesso muito importante, vai ajudar muito. Inclusive no São João agora a gente vai ter essa ferramenta já funcionando. E a terceira agenda nós tivemos no Ministério, na verdade na Secretaria de Mobilidade Urbana, na pessoa do secretário Denis e também de Marcos Daniel, também na parte do PAC, onde a gente pôde avançar nos projetos para que o PAC deve estar sendo lançado aí nos próximos meses, acho que dois meses, a gente vai ter algum resultado. Então a gente foi lá para ter algumas dúvidas, a parte do projeto que nossa equipe aqui formulou e o prefeito também nos colocou nesse sentido. Foi uma agenda extremamente positiva. Então também adiantamos lá a questão do PAC, que vai ter para a mobilidade urbana de ônibus, ou seja, que vai possibilitar também essa aquisição dos ônibus para a cidade, para o país inteiro. E a gente esteve lá nesse interesse que é importante, a gente está fazendo as coisas para que as pessoas possam ter melhores resultados, uma melhor, enfim, mobilidade urbana e também humana. Essa semana a Câmara aprovou um projeto do Executivo que estende o benefício aos mototaxistas e também taxistas aqui de Campina Grande. Explica melhor. Isso, a gente fica extremamente feliz. Foi um projeto que nós conversávamos com o prefeito Bruno. Então o prefeito pediu que nós avançássemos nesse projeto, que é a isenção da taxa de alvará e também de renovação de transferência para os taxistas e mototaxistas. Ou seja, não vai precisar mais ter esse custo, arcar. Então já tínhamos feito o diálogo com o motorista de aplicativo. Nós já, na nossa gestão, já dialogamos bastante. O QR Code, por exemplo, já está sendo confeccionado para as pessoas embarcarem e desbarcarem em segurança naqueles pontos que a gente determinou e também que tem uma lei, já que determina, por exemplo, na Catedral. Então chegou agora a vez do táxi e mototax. Foi fruto de muito diálogo. Nós conversávamos com o presidente Sr. Carlos, com os mototaxistas, por exemplo, com Isaac Noronha, com Patrícia, para que a gente mostrasse essa necessidade de ajudar. Então a prefeitura chegou perto, o prefeito Bruno dialogando sempre. Então são mais de 1.600 trabalhadores que vão ter direito a esse benefício, 585 taxistas e 50 defensores e também mais de mil mototaxistas. Então isso é fruto de muito diálogo, a gente fica satisfeito e feliz. Eu quero fazer também aqui um agradecimento à Câmara Municipal dos Vereadores, por ter aprovado pura unanimidade. Então isso mostra o compromisso com a cidade, isso é importante, porque a gente tem feito isso, esse diálogo mostrando, quando é importante mostrar para a Câmara esse sentido, que vai além de questões políticas, vai ser benefício para a cidade, para as pessoas. Então a gente fica muito feliz e essa semana o prefeito Bruno deve estar fazendo a publicação da lei que vai garantir esse benefício.